E chegasse a fazer alguma coisa de MMA alguma vez, não? As primeiras, as primeiras UFC, naquela época era uma empresa pequenininha do Alabama, se não me engano, e certos estados não deixavam eles entrarem pela violência, então eu ia pro meio do mato, Alabama, Mississippi... Mas de qual edição tu tá falando? Qual foi a mais... As primeiras, do Greg... Tá falando um, dois, três, o Greg se tu viu, mentira! Até o sétimo, e depois o Donald Trump comprou os direitos, aí levou pra Atlantic City, e depois disso venderam pros irmãos, esqueço, lá de Las Vegas, que eram os donos de cassino lá, e até hoje... Tá, então, peraí, tu narrou as primeiras UFC também? Puta, os irmãos Gracie, o Pedro Rizzo... Pá, Pedro Ruas, Pedro Ruas... Fabiano Inha, todos eles, todos eles... Quando foi o primeiro UFC, eu me lembro até hoje o dia que eu vi, porque eu não... Era o Rickson, é o Koi? Não, não, era o Koi, porque eu era, assim, era criança, tipo, tinha uns 15 anos, sei lá, e eu adorava a luta, né? E sempre tinha aquele, aquela mística, assim, quem será que vai lutar se tu botar um lutador de sumô? Eu não sei se no Brasil passou ao vivo, tá? Mas pra mim era ao vivo aquilo, porque ninguém sabia o resultado... Primeira vez, é... Não, ninguém sabia, aí eu vi, tinha lá na revista da Pansat, o dia que ia passar, a hora, e eu fiquei pra ver. E quando eu vi que o brasileiro ganhou dos caras sem dar porrada, assim, que era aquela... Dava porrada, mas... Tchê, pra mim virou meu herói, era isso que eu queria. Lá na hora, foi uma surpresa também. Foi, foi... A gente pegava os caras gigantes, né? E ele vinha com... Com kimono, né? E todas lutam na mesma noite. E daí, assim, a gente fazia, tinha os americanos e tinha... Alguém fazia espanhol, três idiomas. Aí, no começo, terminava a noite, os caras falavam, Brasil, Brasil, e viram os colegas... Pô, dá um parabéns, eu ganhei a luta. Que legal, que legal. Pô, que experiências aí, eles estavam surpreendendo, um monte de boxista massa, os UFC, os raiz mesmo. Pô, porque aqueles ali, nunca mais vai ter outra competição daquela, daquele confronto de habilidades marciais. Não, e hoje todo mundo já sabe, né? Mais ou menos, aquela época, assim, o cara que lutava taekwondo, lutava taekwondo. Pô, o cara que lutava karatê... Hoje é... É, hoje já é misturado. Não existe mais, cara. Acho que o jiu-jitsu ainda mantém, talvez o jiu-jitsu, boxe, né? Mas se o cara entrar num ringue hoje sem saber, pelo menos, o jiu-jitsu... Moi-tai jiu-jitsu. Ou wrestling, ele... Ele não tem chance. Até que os melhores lutadores do jiu-jitsu, o... O Roger Grace, que foi o maior lutador jiu-jitsu pra campeonatos, ele não conseguiu no MMA. Ir pro MMA, é outra coisa. Tá, mas e aí, fosse pro boxe, e aí depois, como é que foi a tua migração dentro dos canais lá da... Tá, e daí... Tá, e aí... Obrigado.